Em Mata Verde, a Polícia Militar fez outra apreensão e prisão. Dois suspeitos com idades de 20 e 44 anos, eles foram denunciados e com eles a polícia apreendeu 300 pedras de crack, 300 pedras de crack, porções de cocaína, também alguns entorpecentes, ah, aí sim, estava esperando essa imagem aí, 2.300 reais em dinheiro, mais 300 pedras de crack, tem um aparelho celular, tudo isso foi apreendido com dois cidadãos em Mata Verde, a polícia fez o monitoramento após receber a informação e fez a prisão dos dois cidadãos que foram levados para a delegacia. Neste caso, nesse caso específico, os dois cidadãos já foram levados para a delegacia outras vezes por envolvimento com o tráfico de drogas. Nicomédias, vamos esperar agora para saber o que a justiça define em relação ao comportamento deles, ok Nicomédias? Então aí as duas informações sobre o tráfico de drogas.